Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma receita aqui da Cozinha Dali e no vídeo de hoje com ingredientes simples e econômicos nós vamos preparar casadinhos de goiabada. Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E para preparar a massa dos casadinhos eu vou utilizar duas colheres de sopa bem cheias ou 90 gramas de manteiga ou margarina. Aqui estou usando margarina com sal. Meia xícara de chá ou 85 gramas de açúcar. Lembrando que a medida da minha xícara é de 220 ml. Não confundam ml com gramas. 1 ovo inteiro. E vou misturar bem esses três ingredientes. Já misturei bem. Vou acrescentar uma xícara ou 125 gramas de farinha de trigo. Aqui estou usando farinha de trigo sem fermento. Uma xícara ou 100 gramas de amido de milho. Pode utilizar a marca que você preferir. Uma colher de chá ou 5 gramas de fermento em pó. Fermento químico para bolo. Vou começar misturando com a espátula, mas já já é mão na massa. Com a mão limpa vou começar a misturar até obter uma massa no ponto de modelar. Massa pronta. Já não gruda nem na vasilha e nem na minha mão. Aqui estou fazendo uma receita pequena. Se você quiser é só ir dobrando todos os ingredientes. Vou utilizar uma forma que eu untei com um pouquinho, uma fina camada de margarina. E o tamanho fica a seu critério. Vou fazer bolinhas desse tamanho. Vou enrolar toda a massa e já volto para mostrar para vocês. Terminei de modelar meus biscoitinhos. E assim que eu fiz todas as bolinhas, com a ponta do dedo, você vai dar uma pequena achatadinha em cada uma. Rendeu aqui 64 biscoitinhos, de mais ou menos 8 gramas cada. Agora vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e eu vou assar por mais ou menos 15 minutinhos. O ideal é que eles fiquem bem branquinhos por cima, levemente dourados por baixo. E para você que gosta de cozinhar, sonha em trabalhar e viver da culinária, eu te convido a conhecer o meu curso de faça e venda, salgadinhos e doces. Com receitas bem práticas e você vai poder começar do zero e adquirir uma nova profissão. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. É só entrar e conhecer. Enquanto os nossos biscoitinhos estão no forno, eu já vou deixar preparado aqui a goiabada que a gente vai utilizar no recheio. Eu tenho aqui 100 gramas de goiabada que eu cortei em cubinhos só para derreter mais fácil. Vou adicionar duas colheres de sopa de água. E vou levar ao micro-ondas por 30 segundos. Vou mexer, se não for o suficiente, coloco mais 30 segundos. Até que esteja uma goiabada bem pastosa. Esse processo você também pode fazer numa panelinha no fogão. Goiabada derretida, 30 segundos foi o suficiente para deixar ela bem cremosa. Agora eu vou transferir para um saquinho. Aqui estou usando um saquinho de celofane só para facilitar na hora de rechear os casadinhos. Fechei com um araminho. E agora é só esperar os biscoitinhos para a gente rechear. Acabei de tirar os biscoitinhos do forno. Como eu falei para vocês, bem branquinho por cima. Levemente dourado por baixo. Quando você retirar do forno, você vai perceber que se você encostar o dedo, ele vai estar bem molinho. Depois de uns 3 minutinhos, ele já fica mais firme. Vou deixar esfriar e já já a gente volta para rechear. Biscoitinhos frios. Agora a gente vai finalizar. Só que antes, gente, quero mostrar para vocês. Vou até desmanchar um aqui para vocês verem. Olha isso daqui. Ó. Ele desmancha, gente. Fica sensacional essa receita. Agora, vou pegar meu biscoitinho. Já fiz um cortezinho aqui no saquinho. Coloco a goiabada no meio. Venho com outro biscoitinho. E junto. Finalizo. Passando pelo açúcar refinado. E olha que coisa mais linda. Linda e gostosa. E é assim que eu vou fazer com todos. Receita finalizada. Pesei a receita, depois de pronta, 660 gramas. Tive um custo aqui, gente, de mais ou menos 7 reais para fazer toda a receita. Então, vale muito a pena. Sem contar que fica deliciosa. Para guardar esses biscoitinhos, eles recheados num pote fechado, o ideal é você consumir em até 7 dias. Se não rechear, deixar as bolachinhas guardadas num pote fechado e ir recheando aos poucos, as bolachinhas duram 30 dias. E agora, vamos experimentar. Só que antes, quero pedir para você. Se gostou da receita, deixa para mim o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, saborear essa delícia. Gente, fica muito bom. Pode fazer que eu tenho certeza que é sucesso garantido. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.